Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente, das 6h30 até 7h. Sempre depois do radar, a gente entra aqui no ar para conversar sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. Esses assuntos são os assuntos que a gente trata aqui no programa para dirimir as dúvidas de vocês. Tanto que a gente responde perguntas diariamente para vocês, através dos nossos advogados, tirando toda e qualquer dúvida que você possa ter. Se às vezes, nem sempre, a gente consegue esclarecer definitivamente o telespectador. Então, mande perguntar de novo, não tem problema nenhum. A gente está aqui exatamente para atendê-lo. Está bem? E vocês podem mandar perguntas pelos nossos endereços, que são esses que estão aí. ConsumidoremPauta.com.br é o nosso e-mail. O nosso WhatsApp é 98451-6352. O telefone que a gente atende aqui na TV é o 3230-1530. Ou então, a senhora ou o senhor podem usar também a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor em pauta. Está bem? Tudo dito, tudo esclarecido. Nós temos muitas perguntas. Hoje é direito do trabalho. É um dia em que as pessoas têm perguntas para fazer, porque há uma nova lei aí do trabalho, há uma nova regulamentação e já há os problemas aqueles de sempre dos trabalhadores. E nós tentamos aqui, da menor maneira possível, esclarecer. Tanto que hoje a gente está trazendo aqui novamente, com muito prazer para todos nós, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Tudo bem? Tudo tranquilo. Está bom, então. Junto com ele, o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Boa noite, Machado. Sempre um prazer estar aqui no programa. A barba está cada vez bem cultivada, né? Fazemos o possível, né, Machado? É, está certa. A barbinha está vendo ali que ele trata com carinho, o doutor Diego, mas faz bem, faz bem. O pessoal gosta. Eu, quando comecei a fazer o programa aqui, tinha a barba. Depois o pessoal me disse assim, cara, tu fica muito velho, tipo, o mais velho que eu já sou, então eu vou tirar a barba. Tirei a barba, daí já fiquei melhor. Não sei se fiquei melhor, mas... É o contrário, Machado. Se eu tiro a barba, fico com cara de muito novo. Então tem que manter a barba. Viu? Viu o que adianta? Adianta é isso. A gente tem muitas perguntas aqui, doutor Paulo. Pois é, Machado. E nós vamos, então, iniciar... Vou iniciar perguntando para o doutor Paulo. Eu não gosto muito de fazer perguntas que envolvem profissionais, principalmente da área, né? Porque nem sempre a gente é uma questão de tratar, mas as perguntas chegam e a gente faz. Não vamos dar nome, mas... A pergunta é do Sérgio, que mora em Guaíba. Ele quer saber se uma advogada pode ficar com o controle de um processo trabalhista, mesmo tendo sido demitida pelo sindicato onde trabalhava? Sérgio, os advogados, eles têm o controle dos processos até o momento que for revogada a procuração ou houver a renúncia, mas existe um prazo após o advogado se desligar do processo em que ele é responsável pelo mesmo processo. A questão, Sérgio, que tu tens que analisar é o seguinte, esse advogado, esse colega do sindicato, a causa dele era uma causa do sindicato, que é o que aparece, aparenta na questão, se a resposta for sim, o sindicato, ao fato de despedi-lo, o advogado, ele já deve ter providenciado que um novo advogado, muito antes, cuidasse da causa. Se não o fez, ele deve ter acertado com o advogado que ele cuidasse por 10 dias. Passado esse período, um outro advogado vai cuidar do teu processo. Se esse advogado do sindicato estava fazendo uma ação particular que não era ligada ao sindicato, possivelmente ele vai seguir com o processo. Então tá, Sérgio, está esclarecido, qualquer coisa, telefone de novo para a gente, liga, manda um e-mail, um WhatsApp, que o doutor Paulo vai esclarecer melhor, se é que ficou alguma dúvida ainda. Doutor Diego, a pergunta agora é da Paula, ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, eu já estava grávida quando fui admitida, porém meu empregador descobriu e me despediu. Ele disse que como eu comecei a trabalhar grávida, não tenho direito à estabilidade. Ela quer saber se isso está correto. Muito bem. Paula, com certeza isso não está correto. O teu empregador, ele está equivocado. Por quê? A empregada gestante, ela tem estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. E isso está lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E também é o entendimento do TST, que está lá na Suma 244. Então, na verdade, pouco importa se tu já foste contratada grávida ou se ficaste grávida durante o contrato de trabalho. Na verdade, pouco importa se tu grávida ou a empresa, ela conhece do seu estado de gestação. Por quê? Essa norma, na verdade, inclusive até o teu patrão deve achar injusta essa norma, e algumas pessoas acham. É uma norma um pouco polêmica. Mas o que essa norma, essa previsão constitucional dispõe? Na verdade, visa proteger o nascituro, ou seja, o bebê que ainda nem nasceu. Então, os salários da empregada gestante servem para prover a subsistência tanto dela quanto daquele bebê que ainda não nasceu. Mas no teu caso, com certeza, tu detém dessa estabilidade e o teu patrão está equivocado. Até porque a pessoa, às vezes, dá uma coincidência, nem sabe que está grávida ainda, né? Quando tem um emprego. Acontece. Ali uns dias, uns 15, 20 dias no mês, mas eu estou grávida, né? Pronto. Bom, mas é a lei, né? A lei tem que ser cumprida, seja grávida, não seja grávida, seja lá o que for. Doutor Paulo, o José mora na cidade de Passo Fundo. Ele diz que está enfrentando uma série de problemas de saúde e fazendo vários exames. Os médicos não conseguem determinar exatamente o que ele tem. Sempre que ele vai consultar, o médico dá um atestado liberando o José daquele horário de trabalho onde ele foi consultar. O supervisor disse que ele está prejudicando o serviço e fez duas ameaças. Ele ameaçou com uma advertência ou, então, até com uma demissão. E o José quer saber se o supervisor dele pode fazer isso. José, o teu supervisor está completamente equivocado na forma de conduzir a tua situação. Veja, doença, ela não escolhe dia, não escolhe hora. Tu tem procurado auxílio médico e existem algumas doenças que, às vezes, é difícil, mesmo para os médicos competentes, poder diagnosticar adequadamente. E os atestados médicos, eles visam justamente isso. Eles visam justificar, abonar as faltas que o funcionário tem perante a empresa. Então, sugestão que eu te dou. Primeiro, tenta conversar com muita tranquilidade com o teu chefe, explicando que tu não tem culpa. Guarda sempre um comprovante, uma cópia desse comprovante, desse atestado antes de entregá-lo à empresa. Então, sempre quando tu retornar ao trabalho, tu deves entregar o original para a empresa, mas tira uma cópia e mantém essa cópia contigo. Esse atestado vai justificar e vai abonar a tua falta e a empresa não poderá descontar aquele período que tu teve ausente do trabalho. Se a insistência do teu chefe em te ameaçar persistir, procure um advogado trabalhista para buscar os seus direitos, que é totalmente uma situação de constrangimento. Um fator importante, Machado, que até nós vamos aproveitar a dúvida do seu José para comentar é o seguinte, o atestado médico é uma situação. O comparecimento ao médico é outro. O comparecimento, ele não é um atestado médico. Sim, é um atestado de comparecimento. De comparecimento, ou seja, mostra para a empresa que aquele funcionário precisou ir até uma consulta médica, que tem horário para iniciar e tem horário para finalizar. E depois da consulta ele deve retornar ao trabalho se a sua jornada assim continuar. Então é importante assim, muitos clientes às vezes perguntam, olha, eu fui na consulta, depois eu voltei para casa. Está totalmente errado. Então um comparecimento ao médico não é um atestado médico. É, eu uma vez fiz uma fisioterapia, fiz uma cirurgia de túnel do carpo aqui e ali constava. Minha cirurgia, minha fisioterapia começava às oito, terminava às nove. Então das oito às nove eu estava... Após esse momento, dirigiu-se ao trabalho. A partir desse momento eu estava para o trabalho que eu tenho na gloriosa prefeitura de Poço Alegre. Bom, doutor Diego, o Caio mora na cidade de São Leopoldo. Ele dizia o seguinte, trabalho como zelador residente, mas não ganho pelas horas extras trabalhadas. Quero saber se tenho direito a receber pelo trabalho fora do horário. Pois bem, então Caio, primeiramente, para te dar uma resposta mais concreta, eu teria que analisar o teu contrato de trabalho com o condomínio, com o teu empregador, né? O que que acontece? Via de regra, todo empregado que trabalhar acima de oito horas diárias e 44 semanais tem direito a horas extras. Isso está no artigo 7º da Constituição Federal e também no artigo 59 da CLT. Porém, o que que é o caso peculiar do zelador residente? Como ele mora no trabalho, às vezes é difícil tu precisar quantas horas ocorreram de efetivo trabalho e quantas horas ocorreram de repouso. Então, alguns julgamentos não concedem horas extras ao trabalhador intermitente, justamente porque ele não consegue comprovar quais períodos que ele trabalhou exatamente e comprovar o excesso de jornada, acima das oito diárias. Então, eu teria que analisar melhor o teu contrato de trabalho, mas via de regra, se tu trabalhar acima de oito horas, tu tem sim direito a hora extra. E o zelador normalmente trabalha domingo, sábado também, fica lá no prédio, né? Exatamente. Aliás, se o contrato de trabalho dele prever, por exemplo, jornada diária das oito horas da manhã às dezoito horas da tarde e ele trabalhar além desse horário, além das dezoito, né? Aí sim ele vai receber horas extras mais facilmente ainda. Tá certo. Doutor Paulo, a próxima pergunta que eu tenho aqui é da Luísa, aqui de Porto Alegre mesmo. E ela é muito parecida, ela remete muito àquela que eu fiz para o doutor Diego há pouco. A Luísa pergunta o seguinte, estou em período de experiência e gostaria de saber se, por acaso, ficar grávida, terei estabilidade no emprego e por quanto tempo? Luísa, a pergunta, na verdade, ela é quase igual à anterior. Se por um acaso, Luísa, tu ficares grávida, parabéns, vais ter também estabilidade. E o período que é essa estabilidade, desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto. Ou seja, se tu ficares grávida no período da experiência ou antes mesmo de assinar o contrato de trabalho, terás estabilidade sem problema algum. E cinco meses, até cinco meses depois de nascer o nenê, ela... Tem estabilidade. Tem situações também, Machado, que na hora da demissão, demite e a trabalhadora está grávida. Tem estabilidade também. Tudo no intuito de proteger o bebê. Tá bom. Doutor Diego, o Paulo mora na cidade... Não, não é o doutor Paulo aqui, viu? É o Paulo lá de Novo Hamburgo. Ele faz sete anos que trabalha numa mercearia na cidade dele e agora com a crise que estamos vivendo, o país todo está em crise, né? Meu chefe me disse que não quer me demitir. Ele deve ser um bom funcionário. Mas quer reduzir meu salário. E ele quer saber se o chefe dele pode fazer isso. É. Aí não dá, né, Paulo? Existe no direito do trabalho um princípio que é o princípio da irredutibilidade salarial, que ele é autoexplicativo. Ele garante que o empregado não pode ter redução de salário durante o seu contrato de trabalho. E também o artigo 468 da CLT, ele veda, ele proíbe que a empresa faça qualquer alteração contratual, que não haja consentimento do empregado e que ela seja prejudicial ao empregado. E reduzir o salário, obviamente, é evidente que é prejudicial. Tu reduz o potencial alimentar do empregado, né? Porque salário, igual a verba alimentar, é o dinheiro que o empregado utiliza para prover a sua subsistência. Então, por isso que existe essa vedação no direito do trabalho. E caso a empresa reduza o salário do empregado de forma prejudicá-lo, é possível, inclusive, ele pleitear uma rescisão indireta do contrato de trabalho na justiça do trabalho. Aí, é claro, existem empresas que estão passando por dificuldades, porém, o empregado também tem as suas dificuldades e o direito do trabalho visa proteger prioritariamente o empregado, que é a parte hipossuficiente na relação, é a parte mais frágil nessa relação contratual. Doutor, deixa eu dar uma de advogado do diabo e lhe fazer uma pergunta. Se, no caso do Paulo aqui, por exemplo, ele trabalha sete anos nessa empresa, ele está contente lá, o pessoal está contente com ele também, aí o chefe dele chama e diz, olha, Paulo, eu não posso te pagar mais os dez mil que eu te pago, eu só posso te pagar oito. E o Paulo aceita. Ele pode fazer esse tipo de coisa ou a lei não permite? Machado, ele até pode fazer, tá? Só que a partir do momento que o Paulo se sentir lesado, daqui a pouco ele aceita a redução e daqui a alguns anos ele é demitido. Nada impede que ele possa buscar na justiça essa diferença salarial. É um risco para o empregador. É um risco. Tá certo. Tem que tomar muito cuidado. Eu gosto de perguntar, porque às vezes as pessoas ficam perguntando também, né? Pô, mas se o Paulo fica bom, para ele não ser demitido, porque conseguir emprego também numa época como hoje, também dá complicado. É, tem que analisar o caso ao caso, Machado. Por isso que fica a dica assim, ó, vai fazer alguma alteração no contrato de trabalho, consulte um advogado de sua confiança, porque isso é muito importante. Pode causar um prejuízo futuramente que não vale a pena. Doutor Paulo, a dona Maria Luísa mora na cidade de Igrejinha. Ela é trabalhadora doméstica e sempre trabalhou com carteira assinada. Agora ela conseguiu um novo emprego, só que a ex-patroa dela não quer dar uma carta de referência que a futura patroa está pedindo. Ela quer saber se a ex-patroa dela pode se negar a fornecer essa carta. Maria Luísa, as cartas de referência, elas não são obrigatórias. Não existe uma lei que obrigue as empresas a terem que dar a carta de referência. Carta de referência é um documento que após o empregado sair, logicamente numa despedida sem justa causa, né? A empresa, ela manda um documento formal, sem muitas explicações, com o nome completo do funcionário, a dotação da carteira de trabalho, dizendo o período de admissão e o período de saída e dizendo que não há nada que desabone a conduta do empregado. O problema todo não é assim, não existe uma legislação que obrigue, mas existem algumas empresas que às vezes pedem para o candidato essa tal da carta de referência. E aí começa o perigo de uma possível causa trabalhista. Primeiro pelo desgosto que o empregado vai ter. Então vai criar uma situação de animosidade com a empresa anterior. Mas existem alguns sindicatos que muito sabiamente colocaram nas cláusulas das convenções coletivas, essa obrigatoriedade. Então, ou seja, a lei ela não obriga todas as categorias profissionais, mas alguns sindicatos colocaram nas suas convenções coletivas. Se o seu sindicato colocou na convenção coletiva, aí nós temos uma brecha para uma possível ação trabalhista, quando houver a negativa dessa carta de referência e essa ex-empregada perder o emprego numa empresa que exija a tal da carta de referência. Doutor Diego, a dona Nalva, ela mora aqui em Porto Alegre e ela diz que é funcionária de uma grande loja de departamentos e já tem direito a férias. Mas minha chefe, conta a dona Nalva, disse que só posso gozar férias de acordo com os interesses da empresa e ela quer saber se isso é verdade. Então, vamos ver se eu entendi a pergunta, Nalva. Primeiramente, como é que funcionam as férias? O empregado, ele trabalha um ano e adquire o direito de tirar férias. No ano seguinte, é o período concessivo de férias, ou seja, durante todo esse ano seguinte, que seria o segundo ano de contrato, a empresa, ela tem a faculdade de escolher em qual mês que vai conceder férias ao empregado. Então, o período de concessão dentro daquele ano concessivo é da empresa, a empresa que escolhe e, obviamente, ela vai se adequar à vontade da maioria dos empregados. Isso é hábito. Agora, o período é a empresa que define. Por outro lado, agora com a reforma trabalhista, há possibilidade de fazer o fracionamento das férias e, aí, prevê o artigo 134 da CLT, parágrafo 1º, esse fracionamento. E lá diz, desde que haja anuência do empregado, as férias poderão ser fracionadas em até três períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a cinco dias cada um. Esse fracionamento, sim, depende da concordância do empregado. Então, o período de concessão das férias é da empresa e o fracionamento depende do empregado. Tá bom. Esse negócio das férias, sempre vai existir esse problema. Tem gente que tirar férias em janeiro, não consegue, fevereiro não consegue, então começa a ficar bravo, né? Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim, que esclareceram aos nossos telespectadores sobre direito ao trabalho. A nova lei do direito ao trabalho aí está se acomodando um pouquinho? Devagar ainda, Machado. Devagar ainda. Então tá, tá bem. Mas vai. Muito obrigado, doutor Paulo, muito obrigado, doutor Diego. Foi um prazer enorme que você esteja comigo aqui nesse programa mais uma vez. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui às 18h30 para tratar de direito do consumidor e estará conosco a doutora Carolina Saraiva. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti